Vem, 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 na igreja evangélica pentecostal Cristo vive em mim, o grande culto de evangelização e salvação de almas, com o pastor Júnior Trovão. Fica pregando Deus, vai te tornar o maior empresário de Caxias, Deus vai te tornar o maior empresário do Rio de Janeiro, Deus vai te tornar o maior empresário, meu irmão Deus vai te dar carro, Deus vai te dar carro, me mostra na Bíblia, se Jesus desceu do céu pra mim dar carro, se ele desceu do céu pra mim dar caixa, ele desceu do céu pra escrever o meu nome no livro da vida e me dirá na condenação eterna. Pessoas em Caxias desapareceram, pessoas do Rio de Janeiro inteiro desapareceram, pessoas do Brasil inteiro desapareceram, pessoas da Holanda, pessoas da América, pessoas da China, no Afeganistão, em Israel, no Brasil, em Cuba, desapareceram, e o Espírito Santo vai falar, fala quem foi o povo, fala quem foi o povo que desapareceu, e ele vai ter que dizer, segundo algum relato, o povo que desapareceu, era o povo que agorava e servia a Jesus de Nazaré. Direto do Rio de Janeiro para Botucatu, a Bala Botucatu. Dia 13 de junho, às 19h, local, Gimnásio da Escola Antenor Serra, Serrinha, Avenida Doutor Jaime de Almeida Pinto, 710, Coab 1-1 Botucatu. Você não pode perder. Você não pode perder. Você não pode perder. Você não pode perder.